Vamos colocar aqui ó, a One Pig, a Peppa Pig, corre que o pai vai tirar, cuidado, 3, 2, 1, ui, mais um, mais um. O que é que é que é que é que é? O que é que você tá comendo tudo aí? Não tá vendo? A mesma coisa que vocês ó, a mesma coisa. Brócolis, frango, arroz e fechão. E esse carrinho style? E você tá comendo o que mãe? Não tá feito? A gente tá procurando dar as mesmas coisas que a gente come agora pro Marcos, que antes ele comia só a papinha, tipo até o primeiro ano, mais ou menos, 8 meses, ele comia só a papinha. Só que agora ele já comeu aí. Nossa, que gritão! Então a gente só dá uma cortada de leve nos alimentos e ele já tá comendo de boa. Só tá faltando segurar a colher direito, né? Que não quer segurar nunca. É sem mastigar porque eu tenho dentes. Não é todo bebê que tem dente. Tá fazendo carinho na Yuffie? Peguei! Peguei você fazendo carinho na Yuffie. Faz carinho na Yuffie. Eu te ajudo, vem. Yuffie! Nossa, que abraço gostoso! Dá um beijo na Yuffie também. Fala mua! Muito bem! Vamos colocar aqui, ó. A One Pig. A Peppa Pig. Corre que vai tirar. Cuidado! 3, 2, 1! Ui! Mais um, mais um! Tem mais, eu tenho mais balas, eu tenho mais balas. Cuidado! Cuidado que essa aqui é de plasma, moleque doido. E... Yeah! Muito bem! Agora corre! Escorre que ela já é bomba. Lá vai tirar em 3, 2, 1! Nossa! Muito ruim! Pera, pera! Fiu! Oh, yeah! Levanta a base, levanta a base. A torre. Isso! A torre é mais baixa agora? De perfil? É pra ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Tá muito fácil. Muito bem! Muito bem! Ui! Eu vou atirar na Mamãe Pig. Eu vou atirar, ela tá sozinha. Eu vou aproveitar o momento e agora... Plou! 3, 2, 1! Deixa o pai atirar. Cuidado! Cuidado que agora é a bomba! Oh! Essa tá difícil mesmo, hein? É, ele com a mão na bunda. É, ele com a mão na bunda. Caiu! Quem chegou? Que zona, que zona! Boa! Acabou! Desliguei. Tá me ajudando a guardar a moto. Não é, gordo? Vai descer? Cadê meu beijo? Ai, 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 ai Aaaaaaah Pega o oço Aaaaaaah Pega o oço O oço Boa tarde Já achei que aprinta o chanela com luz na cara Nem sabe respeitar os bebês nessa casa Nem sabe, nem sabe Os bebês deveriam ser respeitados Os mais respeitados Vem Achei Cadê o Marcos? Achei O pai tá com dor de cabeça Alô? Quem é? É do Brasil Disca Alô? Pipipipipipipi Quem é? Liga pro Brasil Não esquece do DDD 011 141414141414 Alô? Vai, agora liga pra praia Alô? É da praia? Me vê um camarão? A Cláudia já foi trabalhar Tô aqui com o Maikito Consegui adiantar muita coisa hoje de manhã no computador Consegui editar o vlog de ontem Consegui editar vídeo pro canal Brincar de Brinquedos da Cláudia Consegui preparar várias miniaturas Deixar vídeos programados já do canal de games Tudo no esquema Tô com um pouco de dor de cabeça agora Mas nada que um remédio não resolva Então vamos que vamos Que o dia continua, moleque doido Marcos, tem uma cobra em cima da tua cama Não se mexe Não se mexe Não se mexe Pai vai matar Vamos colocar o chinelo? Senta Alô? Vamo? 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 Dá a mão Tô Tô Muito bem Olha o que tá passando na TV pra variar Tô 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 Legenda Adriana Zanotto